O Marcos Grossa, ele me deu um poema, poeta Moraes, Marcos Grossa. Eu vou deixar do Marcos Grossa para daqui a pouco, porque o poema é torto e a música é também, cara. Moraes. A cidade se autoconsome e eu insone, pronome reto do caso oblíquo sem sobrenome, percorro-me resto de homem, a cidade em mim me absorve e eu sem nome me como de fome. A cidade se autoconsome e eu insone, pronome reto do caso oblíquo sem sobrenome, percorro-me resto de homem, a cidade em mim me absorve e eu sem nome me como de fome. Me como de fome. Essa é a parceria com o poeta Moraes de São José. Demais. Tem ritmo. Você pega o poema e ele tem ritmo, porque são pessoas que estão acostumadas, que escrevem bem. Está tudo certo, só que não tem simetria. É engraçado. Essa é uma coisa bacana que algumas pessoas conseguem, que não tem simetria e tem ritmo. A cidade se autoconsome e eu insone, percorro-me resto de homem. Eu tenho que musicar. Eu queria musicar, faz muito tempo. E do Marcos Grosa. Era tão... Subíris. Um poema tão... quebrado, que aí... Tentei musicar de um jeito, tentei musicar de outro, aí conseguiu, mas saiu em um compasso composto. Saiu em sete, ou quatro, três. Tentei musicar de um ano. Transeuntes, companheiros, a mais percorremos, tão lento como percorre, a sua coluna um bailarino. Forte e canestro, feito esse vento, meio epilético de arrepios, companheiros indecisos. Vamos, vamos, amirrios, Mas nunca todos juntos, só em cinco piamarrios, barco deitado um, das migalhas espalhadas, navio estilhaço a subir, e amor, amor, rio, subíris. Música do festival. Acho que o último festival que teve aqui em Jacaré, eu ganhei alguns, mas o último, acho que eu peguei em segundo lugar, com uma música que eu falava da Pedra do Baú. Lá do alto a terra é mais bonita, dá pra ver o sol nascer, também se pôr, essa pedra com certeza foi benzida, por São Bento, seu santo protetor. A cigana mais antiga da aldeia, leu na pele dessa pedra que um dia, que depois da oitava lua cheia, São Jorge o cavaleiro a levaria, e os cantadores da região, com suas violas feitas à mão, saiam cantando pelas ruas, essa pedra é o coração da lua, ai pedra do baú, pedra de atiradeira, quem foi que a deixou? Aos pés da mantequeira, ai pedra do baú, pedra de atiradeira, foi Deus que a deixou, ai pedra do baú. O nome dela é Baú de Pedra, esse é um dos festivais, em segundo lugar, acho que foi do último FEMPO, teve aqui, acho que foi até na fábrica Santa Helena ali, antiga fábrica Santa Helena. Sambas. Tem problema eu ficar falando assim? Samba. Tem um que eu fiz para um amigo meu, que é da lei. Seu delegado eu assumo, eu sou dependente, eu não bebo, eu não fumo, mas sou viciado em gente, eu não bebo, eu não fumo, mas sou viciado em gente, seu delegado eu assumo, eu sou dependente, eu não bebo, eu não fumo, mas sou viciado em gente. Disse-me um especialista, que esse vício não tem cura, a não ser que eu desista, e abra a mão da ternura, mas minha maior conquista, foi nunca ficar sozinho, não me imagina doutor, todas as coisas que eu faço, pra conseguir um carinho, pra conseguir um abraço, pra conseguir um carinho, pra conseguir um abraço, seu delegado eu assumo, eu sou dependente, eu não bebo, eu não fumo, mas sou viciado em gente, Eu não bebo, eu não fumo, mas sou viciado em gente, uma carta escrita a mão, a sua caligrafia, o teu cheiro, o batom, a sua fotografia, o que vier é bom, me faz companhia, não imagina doutor, o que sou capaz de fazer, se for pra viver, sozinho o senhor, pode me prender, se for pra viver, sozinho o senhor, pode me prender, seu delegado, eu assumo, eu sou dependente, eu não bebo, eu não fumo, mas sou viciado em gente, eu não bebo, eu não fumo, mas sou viciado em gente, essa música se chama assim, seu delegado, tem uma parceria minha com Nadiejo, a letra dele, ele cita, ele cita o nome dele na letra, Nadiejo, Hoje nada de ser motorista, quero andar fora da pista, feito esses Nadiejos por aí, quero andar descalço e sem camisa, sem ter medo dessa brisa, que esfria meu querer, vai entender, Quero mais um samba sem frescura, me banhar na água pura, e dizer pra negar no refrão, que eu sou de paz, não sou de luta, mas tu foste filha da vida, e agora eu sou mais eu, e agora eu sou mais eu, e agora eu sou mais eu, sobrou mais espaço em minha vida, e este samba é despedida, e agora eu sou mais eu, essa é parceria com o Nadiejo, mais um samba, esse samba acho que tem o nome de Cordeirinho, uma amiga minha, amiga nossa, assim que eu terminei de tocar esse samba, num bar ela exclamou, você decifrou a minha alma, eu achei muita responsabilidade pra mim assim, sabe, Cordeirinho, de meu Deus, perdoai os meus pecados, só quem amou como eu, merece ser perdoado, amei de maneira certa, quem me deu amor errado, amei de maneira certa, quem me deu amor errado, agui nos dei, agui nos sei, agui nos dói, Cordeirinho, de meu Deus, perdoai os meus pecados, só quem amou como eu, merece ser perdoado, amei de maneira certa, quem me deu amor errado, amei de maneira certa, quem me deu amor errado, pelos quatro cantos do mundo, procurei se encontrar, quem fizesse num segundo, meu coração rodoviar, se eu encontrasse, se eu encontrasse, eu te juro, faria o relógio parar, se eu encontrasse, eu te juro, faria o relógio parar, por Deus, meu Cordeirinho, eu devo ornar com alguém, não tem que ser como manda, o figurino não tem, mas tem que ter precisão, de companhia também, mas tem que ter precisão, de companhia também, agui nos tem, agui nos sei, agui nos dói, Cordeirinho, de meu Deus, perdoai os meus pecados, só quem amou como eu, merece ser perdoado, amei de maneira certa, quem me deu amor errado, amei de maneira certa, quem me deu amor errado, Cordeirinho, de meu Deus, perdoai os meus pecados, agnos, lembrei, é agnos dores, agnos dói, o nome dessa música, tem o agnos C, agnos D, do João Bosco, e essa é a agnos dói, da Amy Winehouse, uma que eu fiz para a Amy Winehouse, acho que dois ou três anos, antes dela, dela, morrer, e esse, cara, eu, eu, apaixonado assim, você falar, qual música, eu ouço e, e deliro assim, sabe, ouvindo, e está no YouTube, foi postado no YouTube, dois ou três anos antes, Amy Winehouse, Miami, Miami, Amy Winehouse, Amy Winehouse, Miami, 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 Amy Winehouse, Miami silenciosamente, sem fazer alarte, longe do foco das lentes, antes que seja tarde, deixando de boca aberta, os críticos radialistas, e os tabloides sensacionalistas, sem manchetes, pro café da manhã, então, a tua voz afinará o coro dos descontentes, lavando a alma da gente que soa, como tua voz ressoa, Amy Winehouse, me ame, me ame, Amy Winehouse, Amy Winehouse, me ame, me ame, Amy Winehouse, ou, escandalista de vez, botando nosso vídeo na rede, milhões, acessando nós dois, num rapel entre quatro paredes, deixando de boca aberta, os caretas, os puristas, e os tabloides sensacionalistas, sem manchetes, pro café da manhã, então, a tua voz afinará o coro dos descontentes, lavando a alma da gente que soa, como a tua voz ressoa, Amy Winehouse, me ame, me ame, Amy Winehouse, Amy Winehouse, me ame, me ame, Amy Winehouse, Amy Winehouse, me ame, me ame, Amy Winehouse, Amy Winehouse, Miami Miami, Amy Winehouse Isso para Amy Winehouse O que eu tenho a dizer é agradecer parece que é lugar comum agradecer, mas não, cara a gente fala tanto que está tudo se acabando está acabando isso, está acabando aquilo mas toda vez que eu encontro amigo a gente aperta a mão do outro a gente se beija e esse agradecimento aqui é com esse mesmo sentimento com que eu cumprimento todos os meus amigos e também sou cumprimentado é isso, obrigado aí pelo convite não sei se pode sei que foi o Agnaldo que indicou o Agnaldo a pessoa que eu conheci recentemente mas que já é uma pessoa de grande estima que eu tenho assim para mim Casas Pernambucana Casas Pernambucanas participei de um festival vários festivais com ela eu sou filho de Pernambucano nascido em Pesqueira João de Freitas músico é pau para toda obra então a Casas Pernambucana eu fiz com o universo que eu adquiri dele foi criado eu comprei um chapéu de couro nas Casas Pernambucanas chegando lá só encontrei roupa de marca americana eu quero uma sandália de couro cru feito a mão tipo Vigo Lino Lampião quero ver os jacos do pandeiro deiro deiro fazendo a embaixinha no terreiro quero Gonzaguinho Gonzagão mostrando como é que se dança o baião e dois quero bom, vai ler e lenine na fogueira pra gente dançar a noite inteira cadê frevo maracatu cadê? 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 cadê cadência? cadê frevo maracatu cadê? 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 cadê cadência? cadê frevo maracatu cadê? 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 cadência? cadê frevo maracatu cadê? 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 frevo maracatu cadê? 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 cadê cadência? cadê frevo maracatu cadê? 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 O que é isso?